E aí cheirosos, tudo bom com vocês? Vídeo hoje pra falar de lançamento do Boticário, do perfume linda, perfume linda Felicidade. Na verdade um vídeo pra trazer primeiras impressões aqui pra vocês, tá? Eu peguei uma amostrinha lá no Boticário, já fiz alguns testes aqui, coloquei lá no Instagram e teve um pessoalzinho até que me comentou, ah, como é que é? Muito doce, quero saber porque ele tem uma proposta meio diferente esse perfume, né? Então vou contar um pouquinho pra vocês o que eu achei do Linda Felicidade, se pretende virar frasco, se não, então já vai comentando aqui embaixo também quem já testou pra deixar as impressões aí pra gente, ok? Pro pessoal que tá curioso e ainda não conheceu a fragrância. E quem for novo por aqui já aproveita, já vai apertando aí inscrever-se no canal, ativa o sininho, assim todas as vezes que eu postar um vídeo aqui você já fica sabendo e corre pra assistir. Me segue no Instagram também, o perfil tá aqui embaixo, tô sempre colocando lá o que vai virar vídeo, o que vai virar resenha, por lá eu faço sorteios também, então o perfil tá aqui embaixo, tá? Então, gente, o Boticário tá aí, né, numa corrida de lançamentos, assim como Natura, assim como outras marcas, eles estão lançando meio que direto, assim, perfumes, né, e fica complicado a gente conseguir acompanhar todos esses lançamentos. E aí eu estava numa loja do Boticário, esses dias eu estava testando outras fragrâncias lá, e aí ela me deu uma amostrinha, a vendedora me deu uma amostrinha do Linda Felicidade, e aí eu comecei a pesquisar a respeito dele, né, e vi que ele tem toda uma proposta, né, esse perfume, eu tô aplicando já aqui na pele, já fiz alguns testes, mas eu quero aplicar aqui na pele pra contar um pouquinho pra vocês o que eu achei, né, aí contando conforme vai evoluindo. Mas ele foi elaborado pra trazer a sensação de alegria, de felicidade, por isso o nome Linda Felicidade. Ele veio nessa roupagem, assim, toda pink, toda rosa pink, diferente do outro Linda, né, que inclusive eu usei o outro Linda durante bastante tempo, há muitos anos atrás, depois dei uma enjoada nele, mas esse aqui veio numa roupagem toda cor de rosa, pink, assim, bem bonito, bem feminino mesmo. E o Boticário fez alguns estudos, na verdade esse perfume desde 2017, que estão sendo feitos testes e estudos pra virar esse perfume, essa fragrância aí que agora a gente encontra nas lojas. Então vocês imaginam quanto tempo uma empresa fica pra poder criar não só o conceito, mas também fazer os testes, que nesse caso aqui foram feitos os testes de neurociência, pra ver o que que podia ativar a alegria. O Boticário, em parceria com a Givaldan, que é uma casa de perfume suíço, né, desde 2017, vem fazendo testes, vem fazendo pesquisa, posta assim, né, bem pra frente realmente, né, que traz curiosidade, o que será que vai trazer alegria, o que será que vai trazer felicidade, que tipo de cheiro, né, que vai trazer felicidade pra gente. Então nessas pesquisas eles encontraram algumas notas, que de acordo com, eles usaram testes de neurociência pra chegar nessa conclusão. Então testes assim, que conforme a pessoa sentiu o cheiro, tal músculo dela se levantava, e aí podia estar transmitindo certa alegria, certa felicidade com aquele cheiro que ela tava sentindo. E aí depois, claro, né, com outras pesquisas, pra conseguir trazer esse conceito, aí sim eles definiram toda a pirâmide olfativa do Linda pra poder trazer esse perfume pra gente. Então vamos lá, vou falar pra vocês o que que tem de notas, né, o frasco já falei, vou deixar a imagem do frasco aí pra vocês. Continuar compridinho, mas uma roupagem mais puxada pro pink mesmo. De notas, ele tem limão siciliano, então ele já mistura uma nota cítrica logo de cara. Ele tem frutas vermelhas também, que é uma nota que costuma deixar o perfume já com fundo frutado, adocicado. Tem damasco, que também tem puxadinho pro doce. Tem jasmin, que é uma flor que eu amo muito nos perfumes. Tem sândalo, tem rosa, tem madeira cremosa, baunilha, âmbar e o caramelo, que é, de certa forma, uma estrela também nessa fragrância, porque eu consigo sentir o caramelo desde a saída até o final da evolução. Então, o Linda, ele sai já docinho, tá? Mesmo que ele tenha esse topo aí de limão, eu sinto que o limão é meio que pra dar nuances frescas de fundo. Essas nuances frescas são realmente muito agradáveis. Isso eu confesso pra vocês, que eu achei essas nuances misturadas com o doce muito agradáveis, assim. Você, de repente, sente aquele perfume doce, mas você fica esperando que ele vai ficar daquela maneira e, de repente, vem aquela notinha refrescante, aquela notinha azedinha de fundo, sabe? E eu acho que essa mistura do doce com o cítrico, com esse fundo cremoso também, que traz a baunilha, que traz o sândalo, vai deixando o perfume bem especial. E por isso que eu acho que eles conseguiram aí colocar, né, linkado a trazer sensação de felicidade, de alegria, porque realmente são fragrâncias que costumam agradar o nosso olfato, né? Quando tem essa misturinha de ingredientes, assim. Então, acho que é um perfume muito gostoso, realmente, é uma colônia muito boa. Acho, sim, que a saída dele é já de cara. Quem tá esperando, de repente, ter aquela saída mais pegada no limão, não. Esse limão, ele fica passeando meio de fundo mesmo. Ele é, sim, um perfume adocicado. A maioria das pessoas aí que curtem caramelo, eu acredito que vão amar esse perfume. Mesmo ele tendo a mistura aí do jasmin, que eu sinto pouco, ele tendo mistura de algumas flores e frutas, eu acabo sentindo mais, mesmo no meu nariz, as notas doces, misturadas com frutado adocicado de fundo, mas que eu não consigo dizer pra vocês, ah, é tal fruta, sabe? Provavelmente as frutas vermelhas mesmo, porque fica aquele frutadinho doce de fundo. E aí, de repente, o caramelo, ele acaba sendo aparecido e tomando conta mais da fragrância, pelo menos na minha pele, eu sinto o caramelo bastante. Sei que vão perguntar se esse caramelo é parecido com o Prada Candy. Acho que lembra, sim, um pouco, sim, o Prada Candy, esse tipo de caramelo que tem aqui. Aquele caramelo mais queimadinho, mais suavezinho, ao mesmo tempo cremoso também. Bem gostoso. Quem curte Prada Candy, eu acho que vai gostar do Linda, tá? Mas não é a mesma fragrância. Não é... Não posso dizer que são parecidos, porque o Prada Candy eu acho mais doce. Eu já acho que não tem essa pegada desse cítrico, né? Então, o Prada Candy, ele é mais focado no doce caramelo mesmo, né? Pra quem... É formiguinha, pra quem curte docinho. Esse daqui não. Por ele ter essas nuances, assim, de fundo, meio cítricasinhas, ele acaba ficando um perfume um pouco menos doce, digamos assim, do que o Prada Candy, tá? Mas aquele DNAzinho ali, daquele caramelo que a gente encontra no Prada Candy, eu consigo sentir aqui também. Por isso que eu acho que é uma fragrância que quem curte Prada Candy vai gostar dessa fragrância aqui, com certeza, tá? Pra mim, não pretendo virar frasco, porque não é o tipo de perfume que eu mais uso. Quem me acompanha aí no canal sabe, né? Eu sou mais dos fresquinhos, dos florais, eu gosto dos doces também, mas os doces, pra mim, eles têm que ter mais flor, sabe? Pra eu conseguir ficar usando, assim, pra virar uma paixão mesmo. Então, os meus doces, né? Os meus perfumes mais pesadinhos, mais adocicados, mais marcantes, eles têm sempre bastante presença de flores, assim, em conjunto. Que não é tanto o caso do Linda. Mas acho, sim, que é um perfume que tende a agradar e a maioria que curte os docinhos. É um perfume que dá pra usar de dia, dá pra usar à noite, é um perfume que dá pra usar pra passeios, acho que dá pra usar pra namorar também. Acho que os homens, provavelmente, vão curtir essa pegadinha desse docinho, assim, acho que ele tem uma certa sensualidade, assim, de fundo, esse caramelozinho dele. Em relação à fixação dele, eu não posso contar muito pra vocês, porque eu testei pela amostra, e eu acho que quando a gente borrifa dá uma certa diferença, tá? Mas pensando em amostra, em ter aplicado por bastante vezes, e ter, né, ter sentido bastante tempo o perfume ter aplicado na pele, eu diria que ele durou umas seis horinhas, assim, ali, sentindo. Não acho que a projeção dele vai ser muito alta, acredito que vai ser ali na primeira horinha, talvez a primeira meia horinha, ele vai dar uma projetadinha boa, depois ele vai ser mais rente à pele, mais um perfume que quem te abraçar, com certeza vai conseguir sentir por causa dessas nuances doces que ele tem mesmo. Vão encontrar esse perfume nos frascos de 100ml, sendo vendido em torno aí de 127, 130 reais, que vai ser o preço que vai custar o Linda Felicidade. Então é isso, galera. Quem já testou Linda Felicidade, comenta aí embaixo, vai deixando sua opinião aí pra dividir com o pessoal aí, pra gente trocar figurinhas, ok? Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, quem curtiu, não deixa de dar um like, um super beijo pra vocês, e até as próximas! Tchau, tchau!